Olá, bom dia! Começa hoje o período para solicitar o saque emergencial do FGTS. O prazo vai até 31 de dezembro. 16 milhões de reais vão ser investidos em ações para incentivar e apoiar o aleitamento materno. E veja também, em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participa da formatura de mais de 400 aspirantes a oficial do Exército Brasileiro. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quem ainda quiser retirar os recursos do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, deve fazer a solicitação pelo aplicativo FGTS entre hoje e o dia 31 de dezembro. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga explica para a gente. Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata. Isso mesmo. Essa deve ser a última chance do trabalhador que quiser receber o FGTS emergencial. O valor do saque é de até 1.045 reais. Esse valor é calculado de acordo com a soma das contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Trabalhador. Quem tem interesse em receber esse dinheiro, como você falou, basta procurar o aplicativo FGTS, acessá-lo, preencher todos os dados cadastrais e fazer a solicitação. O valor será acreditado na conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. O valor e a data do crédito serão informados em seguida ao trabalhador. Esse saque emergencial do FGTS foi uma das medidas tomadas pelo governo durante a pandemia de Covid-19. Durante todo o calendário, foram disponibilizados quase 40 bilhões de reais a mais de 60 milhões de trabalhadores. Lembrando que essa solicitação, como a Renata falou, acontece a partir de hoje até o último dia do ano, dia 31 de dezembro. Eu volto com você. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações. Do Rio de Janeiro, vamos à Brasília, então, porque o Ministério da Saúde vai repassar 16 milhões de reais para 382 municípios cuidarem melhor da situação alimentar de crianças de 0 a 2 anos. Não é isso, Márcia Fernandes? Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Com esse incentivo financeiro, os municípios vão poder custear ações de promoção, de proteção e também de incentivo ao leitamento materno para crianças até 2 anos e também cuidar da alimentação complementar saudável para essas crianças até essa idade de 2 anos. Os gestores municipais também vão ter que fazer o controle de doenças causadas pela má alimentação nos bebês. O valor repassado será de R$ 9 mil por equipe de atenção primária que tenha se registrado no sistema e-gestor. E, além disso, os municípios podem receber também um adicional de R$ 7 mil também por equipe de atenção primária ou de equipe de unidade básica de saúde que seja certificada, tenha passado pela certificação do Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. O valor máximo para o município, Renata, é de R$ 120 mil. As ações para promover a boa alimentação dessas crianças vão ser monitoradas pelo Ministério da Saúde durante um ano. E, claro, se for comprovado que o município não tomou as ações adequadas ou não usou o dinheiro de forma correta, ele tem que devolver esse recurso de volta para a União, para o Ministério da Saúde. Renata. Obrigada pelas informações, Márcia. Um crime que choca pela condição vulnerável da vítima. Há dois meses, a Operação Vetos investiga denúncias de violência contra idosos. Esse é um crime de grande gravidade, que traz um alto impacto na vida de um ser humano, no sentido de tirar dele a dignidade justamente no momento de vida onde ele está mais fragilizado. A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça, envolve as polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal. E é uma resposta ao aumento do número de denúncias de abusos contra os idosos registradas no DISC-100 durante a pandemia. O nosso DISC-100 no ano de 2019 recebeu 36.181 mil denúncias de violência contra idosos. Mas, pasmes, para o número de 2020. Agora, no ano de 2020, até final de setembro, 62.109 denúncias de violência contra idosos no Brasil. A violência contra o idoso é crime e tem pena que varia de dois meses a um ano de reclusão, além de multa. As investigações da Operação Vetos começaram no dia 1º de outubro. Os estados com o maior número de denúncias apuradas foram São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A operação tinha como grande objetivo dar uma resposta nacional para esse tipo de crime, a partir de um esforço concentrado, a gente mostrar que esse tipo de crime jamais vai permanecer na impunidade. Muita gente não sabe, mas o Brasil tem uma rede formada por mais de 70 instituições no combate à corrupção. É a estratégia nacional de combate a esse tipo de crime e também lavagem de dinheiro. Compartilhar conhecimento para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro no Brasil. No portal do Instituto Rui Barbosa são oferecidos mais de 600 cursos online, de forma gratuita. São ações de capacitação que abordam temas como auditoria e controle, ética e cidadania. Se a sociedade conhece bem como funciona a gestão pública, ela consegue ter uma melhor participação, um melhor controle e uma melhor gestão também, aprimorando a gestão pública. Os cursos fazem parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Para 2021, a estratégia prevê 11 novas medidas de combate à corrupção, como mecanismos para melhorar o compartilhamento de dados entre as instituições. Para isso, o diretor da Polícia Federal destacou o investimento em novas tecnologias e a integração de trabalhos. Pelos números da Polícia Federal, batemos esse ano, juntamente com várias operações com a CGU, o recorde de apreensão de bens. Estamos já beirando 6 bilhões de reais. A gente percebe que a corrupção é um combate permanente. A Companhia Energética de Brasília, a SEB, foi concedida à iniciativa privada. Serão mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos. Três empresas disputaram a estatal brasiliense lance a lance, até a batida do martelo. Essa atividade de distribuição de energia certamente vai estar muito melhor a cargo da iniciativa privada. O grupo vencedor ofereceu 2 bilhões e 515 milhões de reais. E a disputa alcançou o maior ágil em leilões do governo Bolsonaro, quase 77%. Um processo histórico, um processo difícil, mas que chegamos. A privatização vai levar investimentos de 5 bilhões de reais para o Distrito Federal e beneficiar cerca de 3 milhões de consumidores. Nós temos capacidade de investimento, temos um histórico de crescimento de investimentos nas nossas empresas e vamos fazer com a SEB o que fazemos nas empresas do grupo. Vai trazer aí para esses investidores, especialmente para os consumidores, um serviço que precisa de fato ser entregue. Esse recurso vai gerar obra, vai gerar investimento, vai aliviar o caixa do Estado, tão apertado nesse momento pós-pandemia. Na Black Friday, em novembro, o comércio eletrônico atraiu grande parte dos consumidores. E os correios registraram recorde com mais de 2 milhões de encomendas postadas em um único dia. Com a redução de preços, a Black Friday foi a primeira data comemorativa do comércio a apresentar crescimento nas vendas em 2020. Os correios, por exemplo, registraram quase 20% de aumento nas postagens no primeiro dia da promoção, na sexta, 27 de novembro. Quando foi o recorde de postagens? Foi na segunda-feira, conhecida como Cyber Monday. Quando as pessoas fazem as compras na sexta-feira e no final de semana e entregam nos correios na segunda-feira. Alex, estudante de engenharia elétrica, esperou a data para economizar. No momento da Black Friday, aproveitei o momento e acabei comprando um microfone para poder usar as aulas, pois meu microfone que eu tenho no celular, ele acaba tendo bastante interferência e também acaba capturando o som do ambiente. Para ter uma experiência melhor, para poder conversar com os meus colegas, eu optei por comprar o microfone. Para a Confederação Nacional do Comércio, o sucesso da Black Friday se deu graças a uma campanha coordenada de redução de preços. Na realidade, é um reflexo também das edições anteriores. Essa é uma data comemorativa do varejo, é a data comemorativa do varejo que mais cresceu ao longo da última década. E já que estamos falando de maneiras de economizar, vai aí mais uma dica. Um programa nas redes sociais do Ministério da Agricultura mostra toda semana o sobe e desce nos preços de frutas, verduras e hortaliças nas ceasas de todo o país. O programa Carrinho de Compras está disponível nas redes sociais do Ministério da Agricultura. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Carrinho de Compras. Junto com as cotações, os consumidores ficam sabendo também sobre os motivos das variações de preços. No caso do papaya, por exemplo, a redução dos preços a partir deste mês é resultado das chuvas intensas e da boa oferta da fruta nas regiões produtoras. Chuvas que impactaram na cotação do tomate, que ficou mais caro, como é explicado no programa. A redução na oferta do tomate foi provocada principalmente pelas chuvas e temperaturas amenas. Com isso, o produto demora mais para amadurecer. Você, consumidor, tem a oportunidade de acessar esses levantamentos de preços para se orientar na sua melhor compra na hora de abastecer a sua geladeira, a sua dispensa. Eu acho que é sempre válido qualquer tipo de orientação para o consumidor que possa auxiliar ele a economizar dinheiro, porque realmente a coisa está bem difícil, né? Foi inaugurado um novo terminal ferroviário de cargas em Porto Nacional, Tocantins. A obra pode ajudar na redução de custos para o consumidor final. O combustível aqui em Palmas, aqui no Tocantins, é o terceiro mais caro do país. O que eu vejo com isso? Eu vejo oportunidade. Qual é a contribuição desse terminal para melhorar essa situação específica e pontual? A gente, fomentando o transporte ferroviário, a gente reduz o custo do transporte, o custo do frete e com essa atuação a gente consegue reduzir o preço na ponta da linha. Mais de 400 cadetes se formaram neste fim de semana na Academia Militar das Agulhas Negras. A instituição tem mais de 200 anos e é responsável pela formação dos oficiais do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento em Resende, no Rio de Janeiro. Momento marcante da cerimônia de formatura de cadetes, a entrega da espada estabelece simbolicamente o início da vida deles como aspirantes a oficiais do Exército. A arma que vão carregar ao longo de toda a carreira militar é entregue por parentes ou padrinhos. É uma conquista muito grande, desde que a gente faz o concurso a gente olha esse momento e é uma satisfação enorme olhar tudo o que a gente fez para trás e saber que tudo valia a pena. Esse ano, 447 cadetes se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAM. Nove deles são de outros países, nações amigas do Brasil, como é o caso desse moçambicano. Eu era soldado de Moçambique, aí eu ganhei a bolsa para vir estudar na AMAM. Vou voltar e vou ser o férias, que equivale a aspirantes aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro lembrou sua formação na AMAM, há mais de 40 anos. Todos nós sabemos que o papel do militar, além daquele garantido e definido na nossa Constituição, temos uma preocupação muito maior, que é a nossa soberania e garantir a nossa liberdade. Depois de quatro anos de formação na Academia Militar das Agulhas Negras, os cadetes também recebem o grau de bacharel em ciências militares. Eles saem daqui e ficam distribuídos por unidades militares em todo o país. E em seis meses, recebem a patente de segundo tenente do Exército. O Brasil em Dia fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto